Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de novembro de 2021. Queridos, nesse vídeo eu vou apresentar uma experiência de sonho e de oração que a irmã Elisângela Santos teve, uma experiência simplesmente linda e que mostra o quanto Deus está ouvindo as nossas orações e também nos respondendo. Então, vamos à experiência. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmã Gisele, de ontem para hoje eu tive um sonho que foi resposta de oração. Ontem, antes de dormir, eu disse adeus. Senhor, já faz um tempo que eu não estou mais tendo sonhos com a Tua volta, mas hoje eu só queria um abraço apertado do Senhor e dizer, olhando nos Teus olhos o quanto eu sou grata por tudo e o quanto eu Te amo. Nisso, fui dormir e sonhei. Eu estava voltando do mercado para casa, sendo que quando eu chegava em casa, não era a casa que eu moro hoje, e sim a casa dos meus pais, onde eu cresci. E quando eu entrava na casa, ia direto para o quarto da minha mãe, que já dorme no Senhor. Quando olho, estava ela e um rapaz conversando e muito sorridentes, e falavam e sorriam quando minha mãe me fala. Olha ela aí, ela chegou. Nisso, ela vinha em minha direção e me dava um abraço e um beijo na bochecha e, em seguida, saía do quarto. E logo, o rapaz que estava com ela, alto, muito bonito, vinha também me abraçar. E eu pensava, por que as pessoas estão me abraçando se hoje não é meu aniversário? Por que eles me abraçavam com afeto, como se estivessem me parabenizando por algo? Nisso, enquanto o rapaz me abraçava, a sensação que eu tinha era que, sem palavras, aquele rapaz sabia tudo o que eu estava vivendo e passando naquele momento da minha vida. Me conhecia sem eu precisar dizer uma palavra, e era um abraço acolhedor, de muita paz, força e amor. De repente, ele fala ao meu ouvido, uma voz suave e tranquila, e disse Em que você tem mais fé? Eu respondi instantaneamente Em Deus, no meu Deus. E ele respondeu Então pronto. Nisso, eu acordo, olho no relógio, era 5h25 da manhã, e fiquei refletindo, deitada mesmo. O primeiro pensamento foi a oração que eu fiz ontem à noite, pedindo um abraço do Senhor, e ele me deu. Glória a Deus! Em seguida, me veio na mente, se eu perdi a fé. E eu sei que eu não perdi nada. E também me veio a passagem que diz O justo viverá da fé. Louvado seja Deus! Engraçado é que, dias atrás, eu indaguei a mesma pergunta, enquanto lavava os pratos, e em mente eu pensei Faz um bom tempo que não tive mais sonhos com a sua volta, Senhor. E ele me respondeu, no meu espírito, dizendo Os sonhos que eu te dei São o suficiente para você permanecer firme Até a minha volta Que falta pouco Realmente, Senhor, é verdade Obrigada E eu fiquei sorrindo sozinha Foi isso, irmãos Creio que servirá De edificação para a noiva Maranata Fiquem todos na paz Maranata Maranata Art работou Maranata Amém. Amém.